Quando eu abri a academia, a primeira vez em Recife, estava na terceira andar, aí terminou a hora e aí eu estava na escritório, aí dois rapazes entrou na academia, gritando ternos daquí, eu quero lutar, aí meus améns, eu tava trocando, me sou a un seu bem-shamá o dois rapazes, veio brigar aqui, aí eu disparar um dia que ele vem amanhã, eu tô cansado, terminei agora, aí ele foi dizer, aí ele gritando, não é amanhã, agora, quero brigar com o dono daqui, aí quando eu olhei assim, dois rapazes, um é japonês e outro é brasileiro, bem grande, aí eu disse para ele, vocês vêm amanhã, hoje eu tô cansado, já vou embora aí, aí ele bateu a mesa aí, não agora, aí eu levantei, então vai botar o kimono agora aí, aí ele se vestiu o kimono aí, aí eu fiz cinco minutos aqui, aí ele aqui sim, aí primeiro eu olhei, esse foi mais gente grande aí, brasileiro mais grande né, xaomelê no o seu aí, luta comigo primeiro, de tanto que é da cola de tatami aí, hanê-go-sha, né, hanê-go-sha, de tanto que é da, depois ele書ou cançado, e montei e estrangulé, aí ele desmaiou, aí eu olhei assim, japonês, ah, japonês, agora eu sei, aí ele japonês, pego hoppa dele e co-feu, aí esse papai está desmaiando, aí meus alunos, os alunos, que tava olhando, o senhor, no minha, meu kimono aí, pensando oi moche, aí esse desa aí, aí desmaiou, eu de casa, aí ele acordou, se gostou, vem outra vez, aí ele ficou tudo, justa lá e indo, foi boa, já nunca vêam, Amém.